Oi gente, seja bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar o que eu vejo através da minha janela. Foi um convite feito pela Fran, do canal Fran com Plantas, e foi um convite, um desafio criado pela flor do canal Divina e Eterna Flor. Se vocês não conhecem nenhum desses dois canais, visitem, vocês vão ver coisas lindas, maravilhosas, e vai lá ver o que elas veem através da janela delas. Agora eu vou mostrar da minha. Essa é a janela do meu quarto. Aqui é uma varanda, ainda em construção, ali já tem uma parte coberta, aqui está descoberta ainda, estamos preparando para cobrir. Então, através da janela do meu quarto, eu tenho essa visão. Eu vejo várias plantas que eu coloquei aqui, depois eu vou lá fora mostrar para vocês, bem de pertinho, as minhas plantas da minha janela. É um lugar que eu acho lindo, sou apaixonada com essas vistas, quando você abre a janela, tem uma vista bem ampla. Ali mais, agora começou a chover, né? Está tudo seco, muito seco, mas quando tiver verdinho, é uma visão maravilhosa. E eu amo minhas plantinhas, então, para mim, a visão é linda. Eu vejo meu rabo de macaco ali no pneu, o outro mais para cá, essa pata de elefante. Eu comprei agora recentemente essa ravenala, para plantar no chão, mas eu coloquei ela aqui ainda, para ela ir se adaptando. Olha, já deu uma queimadinha nas folhas, mas eu vou plantar ela do outro lado, porque a tarde o sol lá é muito quente, para dar uma proteçãozinha. Então, agora vamos ver o que eu vejo de outra janela. Essa janela da cozinha. A janela da cozinha, eu vejo um monte de bagunça, que ali é a minha mesa de eu fazer as minhas plantas, de eu replantar. E lá mais ao fundo, tem ali a minha varanda, lá mais ao fundo, está mais plantas que eu coloquei para tomar o sol pleno, porque ali pega só o dia todo. Então, agora eu vou lá mostrar para vocês de lá certinho, porque aqui é a visão que eu tenho. Futuramente vai estar mais bonita, porque a gente ainda está organizando, né? Mas, por enquanto, é isso. Ó, aqui é a visão da minha janela da cozinha. Então, é os meus carrinhos, né? Algumas plantinhas. Ó, o tempo está bem nublado. Deus abençoe que chova mais, porque choveu já bem à noite. Aqui o meu carrinho de cacto. Já vou mostrar algumas florzinhas. Olha que linda aquela florzinha. Esse cacto aqui, que eu acho que é uma lobívia. Quem souber a identificação, pode me dizer. Tá vendo? É bem pequenininho e já tá com três botõezinhos para abrir. A hora que abrir, eu vou fazer um vídeo. Aqui um outro carrinho que tá em reforma. Tirei algumas plantas. Vou pôr mais substrato, porque já baixou bem. Aqui, ó, eu tinha feito aquelas bancadas. Já comecei a desmanchar, porque é um tal de faz e desmancha, porque o sol tava quente demais da conta. Tava queimando muita planta e eu tive que tirar. Então, as que eu tirei daqui, eu coloquei na bancada, onde eu vejo através da janela do meu quarto. Aí, vou mostrar para vocês. Vou fazer só um tourzinho assim, para mim não demorar muito no vídeo e mostrar para vocês tudo, ó. Tem aqui a minha antena parabólica, que eu tinha pensado em pão sombrite, sobre ela também, para dar uma proteção nas plantas. Agora, no verão, a primavera, né? Depois que vem o verão, vai precisar, porque aí o sol é bem quente. Aqui tem mais algumas plantinhas, aqui tem a minha Blue Waves, que eu vou replantar, passar ela por um pneu. Comecei a tirar os cacos de telha, como eu já fiz um vídeo falando, mas eu acho que ainda não pus. Aqui a minha gila maravilhosa, que eu tirei ela da chuva essa noite. Eu não tenho um lugar coberto ainda para me colocar as que não, que eu não gosto, que molhe, né? Que ela pode até molhar, mas vai sair aqui a pruína. Aqui mais alguns, já tirei bastante, tá vendo os espaços vagos? Eu tirei muitas plantas que estavam se queimando no sol. E estou replantando, estou fazendo alguns pneus também, e aí eu tô replantando para lá, para ficar assim, tomar sol, mas não aquele solão muito quente. Aqui um outro carrinho também, e esse carrinho é provisório, pus ele aqui para tomar sol. Ele não era daqui, então não, vou ver para onde eu vou colocá-lo ainda. Aqui as plantas que eu vejo através da janela do meu quarto. Ó, a janela, a minha sala não tem janela ainda, então tem várias plantas ali na outra varanda, mas não tem como mostrar, porque eu não as vejo através da minha janela, tá? É para colocar ainda. Aqui ó, a visão bem boa das plantas, essa bancada nova que eu fiz para tirar as plantas do solão quente, porque aqui ó, tem muitas árvores, então o sol é filtrado, pega sol intenso, tipo das onze horas até no máximo três, que aí a casa já cobre o sol. Então elas gostaram mais daqui. Tem essa planta minha aqui, que eu tô com um problema sério com ela, ó, essa é a chandle, tava linda ó, ela fez esse tipo de arvoreto, mas ela não para de murchar. Ó, as folhinhas do centro tá bem durinha, mas essas aqui tá murchinha. Não é falta de água, porque eu molho bem, não sei o que que anda acontecendo, troquei de substrato para ver se era o substrato, mas tá esse problema. E aqui é muitas plantas, ó, muita, muita. Aí aqui tem muitas plantas que eu vejo, tem os meus pendentes aqui, ó. Essa dali eu pus, essa ripsális eu pus ali para tomar chuva, porque aí começa a chuva, a gente põe as meninas para tomar chuva. Aqui as outras, ó, a ravenala tá aqui. Algumas outras plantas que eu coloquei para cá também, chamambaia, renda portuguesa, para poder tomar chuva. Aqui essa parte minha aqui ainda dá chuva, não tá totalmente coberta. Aqui uns vasos que eu andei replantando, ó. Tô colocando eles aqui para eles se adaptarem, eles estavam no sol quente. Mas aí eu pus para cá para poder não tomar tanto sol. Fiz uma bacia de Black Prince, que a minha tava muito feia. Pus para cá a minha Debbie, fiz essa nova bacia, que eu pus a Hércules, Hércules. Deixa eu ver, é, a Hércules ali nos centros e esses outros. Fiz esse reciclado aqui, que eu achei lindinho, só que a gente vê as pessoas fazerem, fica uma beleza, né? A hora que você vai fazer, você tem que fazer gambiarra. Porque aqui, ó, eu tive que colocar um pauzinho aqui, porque ela tá caindo. Vamos ver como é que vai ser. E então, essa é a minha visão das duas janelas que eu posso mostrar para vocês. Porque as outras, até na minha cozinha tem duas janelas, mas do outro lado não tem nada ainda. Que é onde eu vou plantar ravenala. A minha sala está sem janela por enquanto. E assim, é o que eu vejo. Então, se você não conhece ainda o canal da Fran, visita. Fran com plantas. Vá lá, vê o que ela vê da janela dela. Visite o canal da minha amiga queridíssima. Todas as duas são queridas, Fran. Você é uma querida também. A Flor, do canal Divina Eterna Flor, ela fez esse desafio. Ela criou para a gente mostrar o que nós vemos através da nossa janela. Então, está aí o que eu vejo através da minha janela. Agradeço a Fran pelo convite. Agradeço a Flor pela criação do desafio. E se você gostou desse conteúdo, curta. A sua curtida é muito importante para mim e para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo. O seu comentário é maravilhoso. Eu amo ler os comentários, responder os comentários. E se você quiser compartilhar com seus amigos este vídeo, eu vou ficar imensamente feliz. Então, um beijo no coração de cada um. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo todo. Tchau, tchau.